O público federal ordenou que o YouTube retire do ar vídeos em que um pastor diz que feijão ajuda na cura da covid-dezenove. Nas imagens, Valdemiro Santiago de Oliveira, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, conta o caso de uma pessoa que teria se curado da doença com o grão. O pastor Valdemiro ainda estimula que os fiéis comprem sementes vendidas pela Igreja no valor que varia de cem a mil reais. O MPF enviou um ofício pedindo a retirada dos vídeos da plataforma e a preservação dos materiais na íntegra. Além disso, o órgão solicitou que o Ministério Público do Estado de São Paulo investigue possível prática de estelionato por parte de Valdemiro. Para a Procuradoria, o pastor usou a influência religiosa para obter vantagem pessoal ou em benefício da Igreja, induzindo as vítimas em erro, já que não há evidências científicas do uso de feijão na cura do coronavírus.